Eram 57 milhões de votos e apoio popular. Mas logo ficou evidente que Bolsonaro tinha outros planos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o BOAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSR. Negando ser um governo contra a corrupção, escancarando a preferência mesquinha por intrigas políticas e nada republicanas, fritura de ministros e completa disfaçatez com quem lidou e lida com as prioridades do país. O que vemos é a destruição de reputações, ataques mentirosos àqueles que não se ajoelharam diante de seus planos. E como isso?